Corpo e Suplementos é pra você que pratica esportes ou que irá começar aí com a sua atividade física. Isso mesmo, o verão já tá chegando e a gente tem que se preparar, não é verdade? E nada melhor que uma loja de credibilidade e confiança pra você poder comprar o seu suplemento ou alimento que você precisa aí pra sua atividade física. E por falar em atividade física, em suplemento, eu estou aqui com o Flávio que tem promoção hoje pra você. Sim, agora falou loja de credibilidade, tem suplemento de credibilidade. Suplemento Integral Médica, linha completa, com 20% de desconto. 20% de desconto pra cliente Shop Tour, certo? Isso aí. E o que a gente ganha? Ó, comprou a Wain isolada Integral Médica, você vai ganhar cocteleiro Integral Médica. Olha, bom demais, não é? Aproveita a oportunidade, vem pra cá rapidinho essa semana. 20% de desconto. 20% de desconto, passa o telefone e endereço pra gente. Praça Ana Antonelli, número 688, Jardim Vila Galvão, telefone 2455-7042. Loja do Centro, Avenida Doutor Timóteo Penteado 469, do lado do Conselheiro Crispiniano. Corre para os suplementos. Verão tá chegando, corre!